Olá para vocês que nos assistem nesse momento, sou o Rony Félix, presidente da empresa Montartinox, a qual foi criada há 13 anos atrás com o intuito de fornecer soluções em aço inoxidável para você que está aí na sua casa, ter isso com qualidade e sustentabilidade dentro do seu ambiente. A nossa missão é fornecer justamente soluções em aço inoxidável de forma sustentável, com foco social e ambiental por meio de produtos e serviços de qualidade. A nossa visão é ser até 2022 referência regional em soluções de artefatos de aço inoxidável com forte atuação nos estados do Nordeste. Os nossos valores são sustentabilidade, valorização humana, compromisso com o cliente, transparência e ética profissional, excelência em produtos, inovação e empreendedorismo. Então você que está nos assistindo nesse momento, que você possa ter tudo isso aí na sua casa através dos produtos da Montartinox. Fabricamos bancadas, pias, coifas, corrimão, guarda-corpo e muito mais. Então venha nos procurar, estamos nas redes sociais, no site www.montartinox.com.br e estamos à disposição para lhe receber. Um abraço, tchau!